A CIDADE NO BRASIL 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 Oie, meu nome é Camila Eu não devia estar aqui, mas bem no meio da aula Eu tava ocupada demais pra prestar atenção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só pelo amor A CIDADE NO BRASIL 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 Dá pra parar com a sua bolinha aí? Nossa, tuas, tuas, tuas Nossa, e você? O que você tá fazendo aqui? Que bom que não é da sua conta Meu Deus, eu só tava brincando Detenção não é lugar de brincadeira Dá pra vocês dorem a boca? Nossa, cara, que chato Não é coisa de irrita Falou senhor, incrível Sou mesmo, é melhor que ser sozinho, não é você? Então só tem uma acompanhada O que você disse, viadinha? E daí se ele for gay? Você é gay? Eu sempre quis ter o nome de gay Nossa, você é extremamente um foco Você é suportável, fica chato Nossa, você é suportável Fica chato Chega Que merda Onde é que vai mandar? Desse jeitinho! Oh, bitch! Oh, bitch! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Nossa, que animo exagerado! Bitch, olha isso! Para de mano, eu sei nada não! Mas... Arthur, vira o que? Olha isso! Música 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 Gente, eu ainda estou preocupada dessa fumaça? É, você está bem esquecido! Eu nunca vi fumaça sem desculpa! Ah, vocês vão falar sem desculpa! Fica na tua, você nem me conhece! Mano, será que dá para vocês pararem de agir entre criança? A gente não consegue ter uma conversa decente aqui! Mano, realmente! Tem um pingo de empatinho pelo outro aqui! Caraca, vocês são cheias de frescurinha! Não é porque a sua vida é perfeita aqui na escola que a nossa também é? Como se você soubesse uma vida realmente perfeita! Mas eu treino todo dia em basquete como otário, por quê? Porque é esse negócio de ficar falando dentro de um buraco! Música Depois eu com seu viadinha, né? Repete! Música Música Depois eu com seu viadinha, né? Música Música Mano, o que é isso no seu braço? O que aconteceu? O que é isso? Ah, desbarrem alguém em algum lugar, tranquilo! Você tá mentindo! Acho que não! É mentira pra quê? Não faz sentido! Ah, eu sei! Claramente eu ganhei! Música 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 Mas você pode fazer qualquer coisa, você pode dar para o tipo do coração. Mas a gente não está com os pais acompanhados pelos eventos, não é? Mas enquanto a gente vive com eles, a gente vai ter que finalizar por isso. Ah, mano, é que meu pai disse que eu fui perfeita, sabe? Fui que vai vir na escola, ser inteligente, você vai para a faculdade. Mano, sou burro, sabe? E eu tenho que usar o basquete como suco, sem menos erótico. Olha, a inteligência não é só o que a gente já fez na sala de aula. Música Como assim? Eu passei minha vida inteira sendo forçado a decorar as matérias. Desculpa, mas eu não sei de nada. Mas como assim? Você tira a nota da arte para fazer outras provas? Óbvio que eu tira a nota da arte para fazer outras provas. Óbvio que eu tira a nota da arte para fazer outras provas. Por que serve que eu estou aqui? Porque eu colei e tudo o que vocês lêem deviam ser o falso que eu coloco. Eu acho que é o seu sexto, tá dizendo? Parece que ele me cobra, né? Quando eu faço uma coisa lá. Mas o que acontece, né? Nesse final de semana eu acabei pedindo uma série que gostou de hoje. E quando eu cheguei em casa, meu pai me agarrou do nosso e por isso que eu tô aqui. E eu acho que o pior foi o que ele falou que eu virar alguém. Que eu fosse alguém. Virar homem. Virar homem. É uma das piores coisas que você pode ter pra mim. É. Eu não sei sobre virar homem. Mas eu já tinha que encaixar no mundo meu voto com esse que eu nunca vi. E isso é muito difícil. Mas assim... E ainda dói pra c****** de alguém que você não é, sabe? Tipo, você tem que ficar com essa máscara por muito tempo e é muito chato. Mas o que é isso? O que é isso? Ó... Eu... Eu tô me descobrindo ainda. Então tá sendo um momento meio difícil pra mim. E se meus pais descobrirem que eu tô fugindo das jovens deles, eu perco o mínimo de liberdade que também é esse. Ah, mas como você disse, nem a filha te zoca um negócio desse. É, os pais falam muita m****. Mas você não tem que se importar. Você não tem que se provar pra ninguém. P****** que eu tenho filho. Eu não sei que eu tenho e que eu não posso colocar isso na minha cabeça. Mas é muito difícil. É, eu sei que é difícil, óbvio que é. No fim, eles são nossos pais. Mas mesmo assim, quando eles falam m****, tem que entrar pra um ouvido e sair pelo outro. O que é que você tá falando, menina? Você é a maior rica. Tá reclamando do quê? O que é que isso tem que ver? Isso é clássico? Eu não sei. Ei, gente. Você viu o que você falou pra eu chocar? Nossa, é mesmo, né? A gente nem percebeu. Você tá com tanta saudade da sua vida lá fora? Ué, eu não tenho problema com a minha vida e a culpa é minha? Como assim você não tem problema? 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 Seus pais te objetificam e te monetizam. Como assim? Eu faço o produto porque eu quero. O que você realmente quer é o que você acha que gosta e o que tá influenciando. Olha, Camila, você pode não perceber, a situação é parecida com a sua. Nossos pais nos forçam a fazer o que eles querem e achar o que nós queremos. É, talvez eu esqueci ainda mais de outra. Nossa, isso aqui já praticamente tinha um mal da pele. É pra vocês verem, né? Porque esse tempo encarcerado aqui é pelo menos algo bom pra gente. E lembre do que antes de ter um mal que não era mais bom pra gente. I lembre do meu mesmo. Quando eu lembre do meu mesmo. O melhor que você nunca tinha. O melhor que você nunca tinha. É só meu mesmo. É só um membro, apenas um membro. Ele já tinha seus ideias. Mas as reais, de vocês sejam. Mas as reais, de vocês sejam. As reais, de vocês sejam. Eu acho que quando você trouxe eles não eram. Ficando com sua nenor de foda-se. Eu lembre do meu mesmo. Em lembre do meu mesmo, porque eu era uma emoção. Ela tinha tão tão tempo. Rápido com o tempo. Eu acho que era muito bom. Gostei que era um maluco pra você. Música Ué, qual pessoa já tá indo embora? Nossa, pera que a gente não tem um celular pra procurar Tá começando a ficar desesperador Ficar aqui sem saber o que tá acontecendo Ô gente, tá muito estranho esse salto Parou de tocar faz muito tempo e ninguém veio Fala pra gente Ai, eu não sei, eu não tô conseguindo ficar aqui Tá, ai, tô muito estranha, então eu vou ficar Tchau Vocês já pelo menos viram se a porta tá aberta? Não Calma aí, Ana Vitória Gente, olha isso, não tem ninguém na sala de aula A gente tá sozinho Tchau 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 Eu não sei, eu não sei mais, eu não tenho noção Que você não se conhece, eu não sei Será o destino quem quis assim Só eu sei, eu não sei A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh baby me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh baby me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh baby me leva Moça, me lembro tudo o que passou Tanto em nós somente o que restou Tá filmando que a gente vem aqui em alto na curta A minha amiga Corse A gente ficou super amigas Depois da curta a gente fica Diretor É, na trans Codinha Dói Baking off Oh baby me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh baby me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh baby me leva, me leva que o futuro nos espera Oh baby me leva, 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 Amém.